Música Música Lá... Bacana, eu lembro quando você me mostrou na sua sala Os anos atrás, a foto com o Roberto Carlos, é a sua foto preferida? Outra foto preferida Já conhecia o shopping da Turiba aqui? Música E o seu filho trabalha aqui, a gente podia pegar seu filho também, podia vir aqui. O filho do rock aqui. Senhor João, chama o senhor também. Senhor João, parabéns, parabéns. Grande evento, né? Estamos aqui no rock. Olha quanta imprensa, né? Olha quanta imprensa o que ele fez com o meu amigo, que vai se enganando. É uma satisfação muito grande para mim. Tinha homenagem aqui, que está com certeza aqui no esporte. Eu espero que você tenha mais doido. Bacana. Isso aqui no rock deve ser uma coisa fácil. Todo mundo gosta, hein, seu pai? Gosto, todo mundo conhece. Como dizia, o antigo do rock ali é sucesso e caneado. Tá na boca aqui. Manda falar com ele. Aí até bom. Eu estava lembrando quando eu fui fazer uma matéria lá na sala do seu pai lá no SBT. Tinha uma foto de rica grande, do Silvio Santos, do Silvio Santos e do Roberto Carlos. Você ainda tem aquela foto? Tem. Qual dessas fotos aí que você me traz mais lembranças? Olha, essa aqui que eu conheci o Danilo. Você é uma participação de lá. O futebol jogou boa o rock. Futebol jogou boa o rock. Futebol. 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 Futebol jogou boa o rock. Futebol. 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 Muito legal. Futebol. Futebol. E o meu só é a minha vida, o meu só é a minha vida, o meu só é o meu trabalho e a minha vida que merece. Bacana. Quem quiser conhecer o Shopping, a cara me cuidar, faz como. Aqui, o Dereço é a minha cidade, a gente tem que ir lá, uma foca, uma foca, uma foca, uma foca, uma foca, uma foca. Obrigado, Rob, que é seu fã. Obrigado. Vamos lá. A cara que é forte, a gente vai falar, Rob. A cara que é forte, a gente vai falar. A cara que é forte, a gente vai fazer. Claro que sim, obrigada, Rob. Valeu. A imprensa, o SBT, a rede, a rede, a rede, a rede, toda a companhia. Acompanha pelo Jornal 1, o jogador do Rock. E o Rock acaba de chegar aqui. É uma exposição de homenagem, Rob. Fica à vontade. E agora? Tá bom, mas tá bom. Tá bom. Tá bom, mas 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 tá bom. 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 Tá bom.